É um comunicado que não é fácil, mas se depois de 15 anos, como arcebispo desta Arquiducese de Marinhá, o Santo Padre Papa Francisco aceitou o meu pedido de renúncia por motivo de saúde. Hoje, aos 10 anos de idade, entrei para o seminário e a minha vida sempre foi dedicada à igreja. Sou muito feliz em ter feito esta escolha, pois nunca queixei do cansaço que as atividades inerentes ao episcopado provocaram. Sempre procurei fazer o melhor, mesmo em meio às adversidades. Além de pastorear por 6 anos a Arquiducese de Toledo e 15 anos a Arquiducese de Marinhá, servi por 8 anos a Conferência Nacional dos Mispos do Brasil na Comissão de Ministérios Ordenados e Vida Consagrada. Como também por 8 anos, não consecutivos, servi a igreja na América Latina, através do Departamento de Ministérios e Vocações do Conselho Episcopal Latino-Americano, com sede em Bogotá. Como arcebispo de Marinhá, tive a graça de ordenar 45 diáconos permanentes, 37 padres, 3 bispos do clero de Marinhá. Tudo isso fruto de uma igreja organizada que eu herdei dos meus antecessores, Dom Jaime Luiz Coelho, Dom Murilo Kriger e Dom João Brás Abis. Pela primeira vez na história desta igreja, neste ano e no próximo ano, serão ordenados 8 novos sacerdotes. Um número expressivo que mostra a força da oração pelas vocações de nossa igreja. Esta igreja particular tem características muito especiais. O censo de 2010, divulgado em 2011, nos revelou que Marinhá teve um aumento de 14% no número de católicos. Tenho inúmeros motivos para dizer que a Arquidiocese de Marinhá é muito especial. As nossas pastorais, movimentos, organismos, são de uma organização exemplar. Trabalhamos muito. Nestes 15 anos, crismei mais de 52 mil pessoas. Criamos sete paróquias. Paróquia Nossa Senhora do Rosário, Paróquia Santo Expedito, Paróquia Imaculada Conceição de Uniplô, Paróquia Santa Paulina, Paróquia Santa Teresa de Jesus em Marialva, a Paróquia Santa Clara e a Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus em Mandaguaçu. Diversas obras foram feitas, como a reforma do Centro de Formação Bom Pastor, a reforma do Auditório São João Paulo II, a reforma da Capela do Seminário Arquidiocesano, a criação da Casa do Padre Idoso, que tem acolhido os nossos queridos padres sacerdotes, que depois de uma determinada idade, precisa de uma atenção especial. Retomamos a administração do albergue Santa Luísa de Marilac. Enfim, muitas obras físicas, espirituais, todas feitas sobre a ação do Espírito Santo. Chiara Lupe, fundadora do Movimento dos Focolares, certa vez dizia que a caneta não sabe o que deverá escrever, o pincel não sabe o que deverá pintar, o cinzel não sabe o que deverá esculpir. Quando Deus toma em suas mãos uma criatura, para fazer surgir uma obra sua na igreja, a pessoa escolhida não sabe o que deverá fazer. É um instrumento. Foi isso que Deus fez comigo. Eu não tinha capacidade nenhuma de ser padre, bispo, mas Deus quis. Foi Ele que me fez o que eu sou. Só tenho gratidão por tanta coisa realizada. Olhando para o passado, eu pergunto, como fiz tudo isso? Só tenho resposta se eu projetar o meu olhar para Jesus. Diante dessa bela história, reconheço que chegou o momento de deixar o governo da Arquidiocese de Maringá, que nos últimos meses, meu corpo físico já tem dado sinais de esgotamento, e a orientação médica é para diminuir o ritmo de vida, por isso pedi ao Santo Padre, o Papa, a renúncia ao governo da Arquidiocese, passando a ser arcebispo emérito. Deixe o lugar para outro, com mais disposição, capaz de governar esta igreja particular, com o vigor necessário. Talvez poucas pessoas saibam, mas antes de ouvir a Maringá, ainda em Toledo, em 2002, sofri um derrame cerebral. As sequelas foram quase que imperceptíveis. Consegui me recuperar do processo cirúrgico, mas a recomendação médica era que eu devia evitar sobrecarga de trabalho e estresse, o que não aconteceu, porque em 2004, fui nomeado arcebispo dessa bela e querida Maringá. No ano passado, fui submetido a uma angioplastia, e também a retirada da vesícula. Nas últimas semanas, comecei a sentir vários apagões, momentos em que chegam a perder a consciência em alguns minutos, inclusive em momentos de celebração. Não foi fácil tomar essa decisão, mas é o melhor, para mim e para a igreja. Lembro aqui, o Papamento 16, que ao renunciar ao Ministério de Bispo da Igreja, ele disse, verdadeiramente de coração, vos agradeço por todo o amor e a fadiga com que carregastes comigo o peso do meu ministério. E peço perdão por todos os meus defeitos. A partir de hoje, não respondo pelo governo dessa arquidiocese, tudo passa a ser responsabilidade do administrador apostólico, meu irmão episcopado, Dom João Mamé de Filho, Bispo de Humo Arama, pertencente a nossa província eclesiástica. De agora em diante, Maringá é sede vacante, até que o Papa Francisco nomeie um novo arcebispo de Maringá. Estarei sempre em oração, para que este período de transição seja iluminado pela força renovadora do Espírito de Deus. Nesta vida, ninguém perde nada, ou se ganha, ou se aprende. Aprendi que o poder e o governo da igreja não é tudo, pois a essência do episcopado é amar e servir. Isso vai continuar sendo o meu único programa de vida. continuarei servindo a igreja, ministrando os sacramentos, sendo presença de Pai que ama, vive e sente a caminhada do povo de Deus. Ninguém pode impedir de amar. Fica aqui meu carinho, amor, respeito, gratidão a todos vocês. Lembrem-se, Deus é misericórdia, Deus é amor. Somos chamados a celebrar a misericórdia, e sem misericórdia não se constrói nada. A misericórdia nos faz sermos pessoas irrepetíveis. Como diz o Papa Francisco, não podemos esquecer que cada um traz consigo a riqueza e o peso da sua própria história, que nos distingue de qualquer outra pessoa. A nossa vida, com as suas alegrias e seus sofrimentos, é algo único e repetível que se desenrola sob o olhar misericordioso de Deus. Rezem por mim, eu rezarei por vocês, e por intercessão de Nossa Senhora da Glória, Padroeira da Arquidiocese de Marigá, Deus nosso Pai, vos abençoe, hoje e sempre. Amém. Uma salvação do Paulo do Ar. Bom, a partir de agora, como o Dom Ar já comunicou, ele é o emérito da Arquidiocese, o Dom João Mamede é o Arbitador Apostólico, e ele tem todo o governo da Diocese, todo o governo. Ele é bispo, ele pode, ele vai exercer esse governo, essa missão, de modo ordinário, mas também tem algumas limitações, ele não pode fazer inovações, mudanças, ele vai chegar, acompanhar a Arquidiocese, a caminhada que já está em andamento, todos os trabalhos, mas procura-se evitar inovações, e preparando a comunidade, a Arquidiocese, é para poder receber o próximo arcebispo, que será nomeado, com o tempo, vamos dizer. Ele acumulações, ele continua bispo de Umaramba, e vai vir aqui, para auxiliar, acompanhar, e governar, também, a Diocese de Maringá. E uma previsão, para nomeação do bispo, pode ser de fato, ou pode ser de fato? É, não tem nenhuma previsão. E o que ele agora, quanto tempo? Aproximadamente um ano, nove meses, um ano, Depende muito, quando o arcebispo, o bispo, apresenta ao Papa, o pedido de renúncia, aí o Papa, de acordo com o pedido, a emergência, a urgência do pedido, ou também da Diocese, aí o Papa vai, né, ver o tempo, e vai acolher esse pedido, do dono ar, que aí que devorou, em média de um ano, para o Papa dar uma resposta, né, e acolher. Mas depende de cada pedido, de cada situação. Mas como é essa escolha? Quem é o candidato? E como é a escolha? A partir de agora, mais ou menos, começa todo um processo de anunciatura, vai sondando, pesquisando, falando com os bispos, e até chegar em alguns nomes, e o Papa depois vai decidir. A possibilidade de donos novos ser fixados, que existam? É, não, é possível, né, é possível. Todos os bispos, né, podem ser indicados, diríamos, pode vir um outro arcebispo e assumir aqui, né, ou pode um bispo, né, das demais dioceses, não só do Paraná, como de fora também do Brasil, vir para servir como arcebispo agora, aqui, né, ultimamente até alguns padres, às vezes, se ordenaram bispo, arcebispo, diretamente, né, mas são casos raros, não, não só do Paraná. Música Música Legenda Adriana Zanotto